Eita, cadê a tela? Peraí, gente, eu tô colocando pra gravar, só um minuto. Ok. Good morning, students. Eu gostaria que todos que fossem entrando agora abrissem o livro na page 64, ou seja, 64. Página 64. E eu peço também que vocês que já chegaram, mantenham os microfones desligados, tá bom? Que a gente já vai começar agora a nossa aula. Mas antes, antes da gente fazer as atividades, eu gostaria que vocês relembrassem comigo. Vamos relembrar aquelas palavrinhas que a gente já fez. Desculpa aí, tia, pela saída e entrada. Ah, é por causa que o celular dá problema e teve... Tudo bem. Aí eu deixei a câmera ligada e mentir e apareceu. Tá, tá bom. Sem problema, pessoal. Quem tiver problema de entrar, de sair, não tem problema, pessoal. Não precisa falar pra gente, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Não precisa justificar. Deu problema na conexão? Volta e fica quietinho, entra quietinho e não precisa justificar pra gente, que a gente entende. Isso acontece, isso é normal, tá? Acontece porque a internet às vezes cai mesmo e a gente acaba saindo. Então, vamos agora voltar. Eu gostaria que vocês relembrassem, vamos relembrar aquelas palavras que a gente aprendeu na aula passada. Agora, essas palavras, pessoal, estão lá na página. Eu pedi pra vocês abrirem na 64. Mas, como a gente vai fazer uma revisão da aula passada, eu gostaria que vocês voltassem um pouquinho na 63, a 63. A 63, só virar a página, tá bem pertinho. A questão 1, number 1. Vamos revisar, na number 1, as palavras que a gente aprendeu na aula passada. A primeira palavra que tem lá na número 1, na number 1, é a beach. A beach é uma praia. Então, com o microfone desligado mesmo, eu gostaria que vocês repetissem a palavra comigo, pra aprender a pronunciar bem bonitinho. Então, a primeira é a beach. A beach. Que é uma praia. Podem deixar o microfone desligado mesmo. Porque aí vocês só vão me ouvir e só vão ouvir vocês. Agora, a gente vai pra próxima. Hoje eu vou ficar traduzindo as palavras aqui no chat, pra quem não tá ouvindo a senhora. Não, não precisa. Quem não tá ouvindo, vai ter que pegar a gravação depois. Porque se você... Tá bom. Então, a segunda palavra é a boat. A boat. Que é o barco. Um barco. A boat. Um barco. A terceira que a gente aprendeu foi o farol. Que é a light house. A light house. Falem comigo. A light house. A quarta palavra foi o navio. O navio. Eu quero pedir uma coisa. Oi? Deixa eu acabar de falar e aí... Deixa eu acabar aqui e aí você fala. Tá bom? Então, vamos continuar. A ship. A ship. Que é o navio. A ship. A próxima palavra, a gente aprendeu âncora. Em inglês é anchor. 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 A gente aprendeu também ilha. Ilha em inglês é an island. An island. An island. A gente aprendeu também que o penhasco, é aquele lugar bem alto que se cai, cai no mar, é cliffs. Cliffs. A gente aprendeu que pedras são rocks, rocks e rocks. E também areia é sand, sand and sand. E finalmente a gente aprendeu que o mar em inglês é sea. Sea. Então, essas palavras a gente viu na aula passada. É só uma revisão. Agora, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. O que eu tô aqui na mão, preste atenção. Eu tô aqui na mão com uma box. É uma caixa redonda, a box. Tô aqui com ela na mão, tá bom? E eu também estou com car. Car. Eu estou com car e eu estou com uma box, tá bom? Agora, eu queria que vocês todos prestassem atenção. Sim, eu não dá pra falar a tela. Oi? Na tela. Vocês não estão me vendo? Tenta focar aqui em mim, tá? Eu tô aqui. Pronto. Aqui eu tenho uma box e aqui eu tenho um car. Eu vou colocar essa box. Eu vou colocar essa box aqui on the car. Eu vou colocar aqui o car on the box. The car... Ups, caiu aqui o car. The car is on the box. Ou seja, quando eu falo que o car is on the box, eu tô falando que o carro está em cima. On the box. Em cima da caixa. Tia, não dá pra ouvir direito. Quem não está ouvindo direito, deve estar com algum problema no microfone em casa, alguma coisa no áudio. Então, tenta ver depois a gravação, a parte que você não ouviu. Tudo bem? Quem está com problema no microfone, no áudio, assista uma gravação, tá certo? Vamos continuar. Então, a gente está aqui com o box, a box que é a caixa e o car. Então, the car is on the box. On é em cima. Agora, eu vou mudar a posição do car. Eu vou colocar o car under the box. The car is under the box. Pessoal, para de ficar digitando no chat, tá bom? O que que é under? Under é embaixo. Eu tô traduzindo. Under é embaixo. Então, voltando aqui. Não, tia. Eu queria traduzir... Ele traduziu o que ele falou no chat, que eu não entendi. Tá. Então, beleza. Então, vamos lá. The car is on the box. Então, on é em cima. And the car is under the box. Under é embaixo. Pia, como é que fala mesmo em cima? Que eu não entendi. Tá bom, eu vou repetir. Tá certo? Então, em cima é on. On. Com o microfone desligado, eu gostaria que você falasse comigo. Eu digo on. Eu digo on. E embaixo é under. Under. Tá bom? On. Under. On. E a gente vai conseguir fazer a questão 5 sem problema nenhum. Que a gente vai fazer a questão 5. Oi? Já sei a questão 5. Sim, eu tô adiantando. Eu tô primeiro explicando pra gente entrar na questão 5. Pra gente entrar na 5. Tá bom? Então, vamos lá. Agora que vocês entenderam que on é em cima e under é embaixo, a gente vai conseguir fazer a questão 5 sem problema nenhum. Que é a number 5. Então, vamos lá. Lá na página 64, page 64, página 64, eu gostaria que vocês fizessem junto comigo a questão 5, o number 5. Então, a questão 5, tá falando assim, ó. Nós temos quatro... E é pra mandar a questão 5? Não. Vamos fazer comigo agora, tá bom? Então, vamos lá. A number 1, que é o item 1, tá escrito assim, ó. There is an anchor, ou seja, there is... Eu falei pra vocês na aula passada que there is é existe. Tem. Então, tá falando que existe uma... Que tem uma âncora, ou seja, there is an anchor. Tã-tã-tã-tã-tã. The beat. A anchor está aonde na praia? Será que a anchor, ela está on, sobre a praia? Ou ela está under, embaixo da praia? Aonde que está a anchor? Olhem na figura. Será que ela está em cima, na superfície? On. Ou é... Anchor on the beach. Isso, on the beach. Então, é a lera A. Circulem, então. A lera A, on the beach. Agora, a gente vai pra lera o number two. Number two. Number two tem assim, ó. There is a ship. Ou seja, tem um ship. Ship, lembrem que é navio. There is a ship. Tã-tã-tã-tã. The sea. The sea é o mar. Gente, aonde está esse ship? Esse ship está on the sea, em cima do mar, ou under the sea, embaixo do mar? On or under? Tia, dá aula. On or under? Tia, ouve um pra mim, eu saí da aula. Under. Tudo bem. Under, gente. Under. Então, number two. O ship is under. Ou seja, embaixo. Under the sea, embaixo do mar. Agora, a gente vai pro number three. Number three. There are rocks, ou seja, tem pedras, rocks. Tã-tã-tã-tã. The lighthouse. Essas rocks, onde elas estão? On the lighthouse. Ou under the lighthouse. Under. Under. Under, isso mesmo. Under the lighthouse. Então, é a lera B, circle B. E a gente vai, finalmente, pro number four. That is a treasure. Treasure é um tesouro. Tem tesouro. That is a treasure. A treasure chest, que é o baú do tesouro. A treasure chest. On the sand or under the sand? On the sand. On the sand. Yes, on the sand. So, let a A. Let a A. Circle, let a A. On the sand. Agora, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, mas muita atenção mesmo, pra explicação de agora. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou tentar, né, compartilhar minha tela com vocês. Primeira coisa, prestem atenção. Vocês estão vendo a minha, o meu quadro branco aqui? O meu Word aberto? Vocês estão vendo? Não. Sim. Não. Sim? Agora sim. Agora sim, ótimo. Então, é aqui que eu vou explicar pra vocês, tá bom? Então, muito silêncio e muita, mas muita atenção, porque essa parte aqui, se você não prestar muita atenção, você vai se perder. Então, vamos prestar atenção pra ninguém ficar perdido na ilha. Então, deixa eu colocar aqui, bem grandão, uma letra grande. Eu vou falar, vamos falar de coisa boa, né? Eu vou falar que tem um baú do tesouro aqui na praia. Então, eu vou falar assim, ó. Eu vou escrever aqui que tem um baú do tesouro em inglês. Então, deixa eu escrever aqui. Tem a treasure chest, ou seja, um baú do tesouro aqui. Here, vou colocar here. That is a treasure chest here. Tem um baú do tesouro aqui. Quando eu falo só, deixa eu até colocar de vermelho aqui, bem destacado esse that is. Quando eu falo que só tem uma coisa, como só tem um baú, eu vou falar that is. That is a chest treasure here. Se eu falar que tem mais de um baú, ou seja, tem baús, eu vou falar there are, que tem mais de um. Isso aqui vocês já viram esse ano comigo. There are treasure chests. Ou seja, tem baús, tem baús do tesouro. Então, deixa eu colocar aqui, destacado there are. Então, quando tem só um, se só tem um baú, ó aqui, chest, é there is. Se tem mais de um, chest, ou seja, baús, é there are. Isso a gente já viu esse ano. Só tô revisando. Agora, o que a gente não viu, e que a gente vai ver agora, é como eu fazer, como é que eu vou fazer uma pergunta. Se eu quiser perguntar assim pro pirata, vamos fazer de conta que eu encontro pirata. E eu quero perguntar pra ele, tem um baú do tesouro aqui? Tem um baú do tesouro aqui? Vamos dizer que eu encontro o cara lá do Piratas do Caribe. E eu pergunto, quero perguntar pra ele, tem um baú do tesouro aqui? Como que eu vou fazer essa pergunta? Vai ser o seguinte, pessoal. Vocês estão vendo aqui o there is. Em inglês, pra fazer a pergunta com o there is, a gente vai ter que fazer um troca-troca. Uma brincadeira de troca-troca. O is, que está aqui, ele vai ter que vir pra frente. Olha aqui, ó. Is there. E o there, que tá pra frente, vai vir pra trás. Vai ser essa troca-troca, essa brincadeira de trocar. Pra virar pergunta. Agora sim, virou pergunta. Olha só. Deixa eu até colocar uma outra cor aqui, pra vocês visualizarem bem. Olha aí. Agora sim, eu vou fazer essa pergunta pro pirata. Is there a treasure chest here? Ou seja, tem um baú do tesouro aqui. Is there a treasure chest? E não se esqueçam de colocar o ponto de interrogação. Porque o ponto de interrogação é uma pergunta. Vou repetir. Pra fazer uma pergunta, eu vou fazer essa troca. Se eu não fizer a troca, Titi, se eu não quiser colocar o is na frente ou der atrás, aí não vira pergunta. Vai ficar uma afirmativa, uma frase sem ser pergunta. Pra virar pergunta, eu tenho que fazer a troca. Oi. E qual significa de is there? Is there significa tem. Então eu tô perguntando. Is there significa tem. Tem um baú. Baú here? Isso. Tem um baú aqui. Is there a chest here? Agora eu vou pra próxima. Olha aqui a próxima. Vamos tentar fazer a pergunta com essa palavra aqui, ó. Com essa frase, ó. There are treasure chests. Ou seja, existem baús do tesouro. Tem baús do tesouro aqui. Se eu quiser perguntar pro pirata do caribe. Se tem baús do tesouro aqui, eu vou ter que fazer a mesma troca que eu fiz lá em cima. O are vai vir pra frente e o there vai vir pra trás. Eu vou fazer o troca-troca. O tente, eu não tô conseguindo ver. Peraí. Não tá conseguindo ver? Não. Então, tenta procurar, não a minha tela em que eu estou falando. Tenta olhar aí nas pessoas a parte que eu estou compartilhando de tela. O compartilhamento de tela da Marília, não eu. Achei. O que significa are there? Are there? There are significa que é tem também. Só que é um tem usado para plural. Tem baús do tesouro. Esse aqui de cima, o there is, é o tem pra uma coisa só. Tem um baú. E aqui de baixo, o there are, é o tem pra mais de uma coisa. É tem baús. Agora, pra eu fazer a pergunta do there are, eu vou trocar de posição. O are vai vir pra frente e o there vai vir pra trás. Aí virou a pergunta. Olha aí, ó. Deixa eu colocar destacado aqui de blue, ó. Are there treasure chest? Deixa eu colocar aqui de blue. Are there treasure chest? Aí virou a pergunta. E o ponto de interrogação, pessoal. Vamos desligar o microfone, tá bom? E com o ponto de interrogação, não se esqueçam. Entendido? Então, pra feirar pergunta, eu preciso trocar. Se eu não trocar a posição do there is, não vira pergunta. Não vira pergunta. E a mesma coisa com there are. Eu tenho que trocar, que aí vira pergunta. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Então, vamos lá. Eu quero dizer que tem um barco. Tem um barco aqui. Então, pra eu falar que tem um barco, é there is, there is a boat here. Tem um barco aqui. E pra perguntar, tem um barco aqui? É só trocar. O is vai vir pra frente e o there vai vir pra trás. Olha lá, ó. Is there a boat here? Tem um barco aqui? Pronto, ó. Troquei. Fiz a pergunta. A pergunta está certa porque eu troquei de posição. Se não trocar, não fica certo. Aqui, vou fazer uma outra frase. Eu quero dizer que tem barcos. There are boats. Porque é mais de um. Então, é there are boats here. Tem barcos aqui. Pra fazer a pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou trocar. Eu vou colocar o are na frente. Tem barcos aqui? Então, vai ser are there boats here? Tem barcos aqui? Aí sim, ó. Virou pergunta. Porque eu troquei. O are veio pra frente. E o there veio pra trás. Tá certo? Agora, a gente vai responder essas perguntas. Porque é falta de educação, né gente? A pessoa perguntar e a gente não responder. Como é que a pessoa pergunta e a gente não responde? Vamos aprender a responder essas perguntas. Então, faz de conta que um pirata chega pra gente. A gente tá de boa na praia lá. E chega um pirata e pergunta pra gente se tem um baú aqui. Ele vai fazer essa pergunta aqui, ó. Então, is there a treasury chest here? E aí eu sei que tem. Eu sei que tem um baú lá. E eu quero falar sim, tem, tem, sim, tem, sim, tem, sim. Então, como que eu vou falar sim, tem, sim, tem, sim, tem? Então, é fácil. Sim em inglês. Todo mundo já sabe que sim é yes. Então, eu vou falar yes. Yes, it's there. Yes, tem. Como é que é tem mesmo? Tem é there is. Tem, não é there is? Is. Sim. Yes, there is. Sim, tem. Ai, teacher, por que que eu não troco? Eu não tô perguntando, eu só vou trocar. Eu só vou falar yes, it's there se for pergunta. Isso aqui não é uma pergunta, eu tô respondendo. Então, tem no é there is, olha aqui a frase pra cima. Aqui em cima, there is a treasury chest here. Tem um baú aqui. Tem é there is. O is there é o tem pra pergunta. Eu não tô perguntando, eu tô respondendo pirata. Então, yes, there is. Sim, tem, tem, sim. Então, essa vai ser minha resposta. Deixa eu colocar de vermelho a resposta. Yes, there is. Eu quero dizer yes, there is. Sim, tem. Então, se ele quiser perguntar, tem um barco aqui? Ele vai e pergunta pra gente. Is there a boat here? Tem um barco aqui? E eu quero falar sim, tem, sim, tem, sim, tem. Então, sim é yes. E o tem é there is. Yes, there is. Sim, tem, sim, o pirata. Sim, tem. Yes, there is. Yes, there is. E se não tiver? E se não tiver, o que que eu falo, Tite? Pelo amor de Deus, e se não tiver um barco, um baú lá do tesouro? O que que eu falo pro pirata? Você vai falar que não. Então, não é no. No. Não, não tem. Não, não tem. É no, there isn't. Não, não tem. E no, there isn't. Então, sim, tem. Yes, there is. Não, não tem. No, there isn't. Então, com o microfone desligado, vocês vão falar comigo, ó. Vamos treinar o sim, tem. Pra quando o pirata chegar pra gente, a gente vai falar sim, tem. Vamos lá? Yes, there is. Yes, there is. E a gente também tem que falar que não, porque se não tiver, vai ser no, there isn't. No, there isn't. Então, yes, there is. E se não tiver, no, there isn't. A mesma coisa com essa pergunta aqui. O pirata chegou pra gente e perguntou se tem um barco por aqui que ele quer ir embora. Is there a boat here? Se tiver, yes, there is. Se não tiver, no, there isn't. Yes, there is. E se não tiver, no, there isn't. Mas, e se ele perguntar se tem barcos por aqui? E se ele perguntar se tem barcos por aqui? E se ele fizer essa pergunta aqui de baixo, ó. Are there treasure, barcos não, baús de tesouro? Porque o pirata, que é pirata mesmo, não se contenta apenas com um baú. Ele quer mais. Ele quer vários baús. Então, pode ser que ele chegue pra gente e pergunta assim. Are there treasure chests here? Tem baús do tesouro aqui? Será que tem? Como que eu vou falar? Sim, tem baús, sim. Como que eu vou falar? Vamos lá. Vamos, deixa eu ajudar vocês a responder essa pergunta. Pessoal, como é mais de um, lembra que a gente vai usar o there are. There are é quando é mais de um. Ele quer saber dos baús. Ele não quer só um. Então, se tiver, eu vou falar yes, né? Que é sim. Yes, tem. Yes, there are. Yes, there are. Porque é mais de um. Ele quer mais de um. Então, eu vou falar yes, there are. Ai, teacher, e se não tiver? Ai, você vai falar no. No, there aren't. Não, não tem. No, there aren't. Vamos nos preparar, então, para o grande dia em que a gente vai estar na praia e vai chegar um pirata. E vai perguntar pra gente. Vamos nos preparar. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Eu vou fingir que eu sou pirata, tá bom? Então, are there treasure chests, ou seja, tem baús do tesouro, com o microfone desligado mesmo. Se tiver, vocês vão falar yes, there are. Yes, there are. Yes, there are. E se não tiver? No, there aren't. No, there aren't. E no, there aren't. Agora, a gente vai fazer essa. Que atividade aqui, pessoal? Eu vou fingir que eu sou pirata. Oi. Pia, o que que é mesmo, there aren't? Oi. O que que é mesmo, there aren't? O there are é tem. O there are é tem. Existem. Existem baús aqui. There are é existem. E o there aren't é não tem. Não, não tem. Então, a primeira, yes, there are, sim, tem. E a segunda, o no, there aren't, não, não tem. Não, não tem. Tito. 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 Agora eu quero que... Vamos falar... Oi. Oi. Oi, pode falar. Já, oito e cinquenta e cinco. Que horas que vai terminar? Oi, pode falar. Oi. 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 T �ang, Bairra. Sometime... Falta cinco minutos. Vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem a minha sensitivity. Na página 65. Sejam... 65. Em cinco minutos a tempo. Vamos lá. Página 65. Eu vou treinar isso aqui com vocês. Eu vou fingir que eu sou uma pirata. E lá na questão seis. Pessoa, parem, por favor, de interromper. Só se tiver dúvida, porque a gente só tem cinco minutos. Eu tenho uma dúvida. Então, na página 65, diga, pode falar. O que é derarent? É que não tem... Não tem baús aqui? Isso, derarent, é que não tem. Isso, não tem. Não tem. É no derarent. Não tem. Não, não tem. E o yes, there are, é sim, tem. Tá lá na página 65, isso que eu acabei de explicar. Na 65 tem. Agora a gente vai pra lá. Eu quero que vocês deem uma olhada nessa praia da página 65, a questão 6. Deem uma olhada aí. E eu vou fazer uma pergunta pra vocês. E vocês vão me dizer, yes, there is? Ou no, there isn't? Prestem bem atenção na praia. A minha pergunta é, is there a car here? Ou seja, tem um car, tem um carro nessa praia? Tem um carro aqui? Is there a car here? Se tiver um car, vocês vão falar, yes, there is. Se não tiver, no, there isn't. Deem uma olhada pra essa praia, gente. Is there a car here? Yes, there is? Or no, there isn't? Tem uma ilha. No, there isn't. Isso mesmo. No, there isn't. Você já te respondeu muito certo? Próxima pergunta. Is there... Peçem atenção na figura. A ship? Yes! There is. Yes, there is. Yes, there is. O pessoal tá atento. Yes, there is. Agora uma outra pergunta. Agora eu não quero só um, eu quero mais de um. Are there? A minha pergunta é, are there... Deixa eu anotar aqui a pergunta. Are there... É mais de um. Are there... Rocks? Rocks ou pedras? Are there rocks here? Yes, there are. Yes, there are. Muito bem. Yes, there are. Tá cheio. Yes, there are. E agora a última pergunta. Tá, vamos ver. Are there... Are there... Dogs? Dogs here? Are there dogs here? Será que tem dogs aqui nessa praia? Yes, there are. No, no, no. No, no, no. No, there aren't. No, there aren't. No, there aren't. No, there aren't. Muito bem, pessoal. No, there aren't. Só mais uma. Eu prometo que é a última. Agora eu prometo com todas as minhas forças. Are there... Boats? Boats. Yes, there are. Or no, there are. Yes, there are. No, there are. Yes, there are. Boats. 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 Desligue o microfone. Yes, there are. Quem respondeu, yes, there are, acertou, estão atentos. Então, pra casa, atividade de casa, depois da aula, vocês vão fazer a página 110. 110. Não, eu tinha pedido pra senhora explicar, mas só tem pouco tempo. Diga. Sim. Já liga o microfone. Quem tá brincando. Tem gente que tá com brincadeira. Tem gente com o microfone ligado, que tá atrapalhando a aula. Quem tá com dúvida, pessoal, pessoal que estiver com dúvida, só quem tá com dúvida, manda pra mim um áudio no WhatsApp. Me pergunta, me faz essa... Aqui apareceu o mouse da senhora na tela. Tá bom. Pessoal, então, quem tá com dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, porque agora, eu não sei se vocês têm outra aula, mas eu vou ter uma aula agora, que é do outro terceiro ano, tá bom? Mas, por favor, não... Quem a cara vai pra mandar pelo WhatsApp ou pela plataforma? O WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp, é a página 110, tá bom? Que é isso, exatamente sobre isso que a gente estudou hoje. There are, there is, on, under, tá bom? Students, vai... Oi. Como a 110? A 110 é a questão, é a número 3 e a 4. Vocês vão fazer a questão 3 e 4, tá bom? Qualquer dúvida, né? Tio, qual faz mais? Ué, a gente já fez a 1, então a gente vai fazer as outras. A 110, a 110. Quem não fez, façam a 110, tá bom? Tchau, tia. Tchau, gente. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tchau.